Olá, amiguilinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Brookhaven RP porque eu chamei alguns inscritos pra gente fazer o quê? Uma invasão, gente. Sim, a gente vai tentar entrar em algumas casas do Brookhaven sem deixar que as pessoas vejam a gente. Será que a gente vai conseguir? Então, bora lá pra essa aventura, gente. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like boy e seu like girl e, claro, né, gente, de compartilhar pra geral. Então, bora lá! Deixa eu falar aqui pras meninas, gente, que não pode deixar ninguém ver a gente. Meninas, ninguém pode ver a gente. Então, bora lá. Ó, aquela pessoa ali, gente, acabou de sair da casa dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entrar na casa dela, gente. A casa dela, o nome dela é Maria. Será que ela fechou a casa dela? Ela fechou, galera. Ela fechou a casa. Por onde será que a gente vai entrar, hein? Será que dá pra gente invadir? Será que a gente consegue... Ai, a gente consegue colocar uma escada aqui. Vamos tentar colocar uma escada. Vamos tentar colocar... Olha, as meninas entraram nessa aqui, galera. Olha, a Ginny. Não pode deixar, galera, que ninguém veja. Ninguém vai deixar a gente entrar. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Gente! Ai, meu Deus! Eu grudei na parede, galera. Calma. O que a gente vai fazer pra poder entrar dentro dessa casa, gente? Vamos ver se eu consigo entrar pela porta da frente. A janela aqui não dá pela janela. Isso aqui, galera. O que é isso aqui? Ah... Olha isso aqui, gente. Ok. Galera, eu precisava subir aqui, gente. Como que eu vou fazer pra subir aqui? Por aqui não deu. A Ginny conseguiu entrar. Ok. Eu vou tentar colocar o colchonetezinho, galera. E vamos ver se eu vou conseguir, né, Ginny? Deixa eu tentar fazer um bug aqui pra ver se eu consigo passar. Gente, será que o dono... Meu Deus! Eu buguei dentro da casa, galera. Misericórdia. Meu Deus! Expulsaram a gente. Cadê as meninas? O nosso primeiro... O nosso primeiro... A nossa primeira invasão, galera. Foi sem sucesso. Fomos vistas. Fomos vistas com sucesso. Agora a gente vai tentar invadir uma outra casa, galera. E vamos ver se dessa vez a gente vai ter sucesso. Na taxa impostora chegando aí, gente. Gente, eu sou horrível pra invadir casas no Brookhaven. Porque, galera, é muito difícil. Não é fácil invadir uma casa. Então a gente tá procurando uma nova casa pra gente poder invadir, né? Então, bora lá. Bom, gente. Estamos aqui na casa 21, galera. E aparentemente é essa casa aqui, ó. Conseguimos invadir! Sem ser vista, galera. Eu não sei se a dona da casa tá aqui, mas a gente conseguiu invadir essa casa com uma certa facilidade. E a Jenny já veio aqui e estourou o cofre da menina. E agora a menina vai achar que a gente é o quê, galera? Que a gente é o quê? Ladrona, né? Vai achar que a gente tá roubando a casa da menina aqui. Coisa feia, gente. A gente tá aqui distribuindo dinheiro além. Mas que coisa feia fazer isso. Pelo menos a gente conseguiu invadir uma casa aqui no Brookhaven, galera. Com sucesso, gente. Tadinha da menina. A gente invadiu toda a casa dela, galera. E ela deve tá muito triste. Muito, 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 muito triste. Mas é isso, amiguinhos. A gente conseguiu invadir uma casa aqui no Brookhaven. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like, boy. E o seu like, girl. E se vocês gostam de vídeos assim, de desafios no Brookhaven, deixa aí embaixo nos comentários novos desafios pra eu poder fazer e trazer aqui pra vocês. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Um super, hiper, mega beijo pra todos vocês. E tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.